E até que eu fui aprovado em, depois assim, depois que eu peguei o ritmo ali, eu fui aprovado em vários concursos. E aí, você olhou pra um lado e depois falou, a minha única forma de eu sair daqui é o concurso. Você acha que isso é a realidade de muita gente ainda? Muita. Tipo assim, cara, é isso. Muita gente. Aí olha concurso público e aí você resolveu olhar pro mar concurso público. Você falou já de um erro que você cometia, que era atirar pra todos os lados. Quando que você entendeu que você tava fazendo isso errado? Em algum momento você deve ter pensado, putz, ou não, sua aprovação acabou que veio na insistência. Não, chegou um momento que eu comecei a ter acesso a algumas pessoas que já tinham sido aprovado em algum concurso. E aí eu sou muito curioso, sou muito persistente, eu sou chato com as coisas que eu quero. E aí eu cheguei a conversar com essas pessoas, falei, cara, tô estudando com esse material aí, tô estudando dessa forma. O cara chegava assim, não, cara, tu faz isso não, velho. Você faz isso aqui, você não vai passar no concurso nunca. Faz assim, assim, assim. Eu fiz desse jeito assim, fui aprovado nesse concurso. Então vai seguindo dessa forma aí que você vai conseguir. E aí a gente vai ajustando, né, vai colocando ali uma organização, um planejamento. E até que eu fui aprovado em, depois assim, depois que eu peguei o ritmo ali, eu fui aprovado em vários concursos. E minha vida foi transformada, cara. Por isso que eu falo assim, que o concurso público, cara, você pode estar na melhor situação. Você pode estar desde o pior cenário ao melhor cenário. O concurso público vai ser sempre o melhor caminho a se seguir, porque ele vai mudar a sua vida, de fato. A estabilidade é só um dos pontos, mas a questão da sua carreira, até o próprio emocional da gente muda. Eu lembro que eu era uma pessoa completamente sem autoestima nenhuma. E depois que eu entrei no serviço público, eu falei, caraca, eu sou foda, né? Caraca, eu passei no concurso público federal pra analista, nível superior. Caraca, eu posso? Então isso mudou uma chave dentro de mim, que talvez se eu estivesse na iniciativa privada, essa chave não teria mudado. E eu seria um cara tímido, pra baixo, com baixa estima, pra sempre. E, então, o concurso público, ele mudou minha vida, cara, e ele muda a vida de diversas pessoas. O problema é quando a pessoa coloca uma expectativa muito alta no lugar errado. Por exemplo, a pessoa está estudando pra concurso, a pessoa tem um padrão de vida já alto, já... Pode falar rasgado? É um playboy. O cara é um playboy e aí quer passar no concurso, o cara já tem uma mesada de 10 mil reais e vai passar no concurso pra ganhar 5. Cara, ele pode trabalhar no melhor órgão do mundo que ele vai se frustrar. Porque ele já tinha um padrão de vida muito maior do que ele já tem. Então, assim, se você está num padrão de vida como esse, cara, o mínimo que você tem que passar é no Senado pra consultor. Porque qualquer concurso que você passar inferior a isso, você vai se frustrar. E não é isso que o aluno pensa. Porque por mais que ele tenha uma mesada muito boa, ele pensa, não, eu preciso trabalhar, eu preciso mostrar pra minha família que eu sou um servidor público, que eu sou muito bom e que eu vou passar e que eu posso porque ela pagou uma escola boa pra mim a vida inteira. E, cara, você vai entrar no concurso público, você vai se frustrar. O que tem de gente depressiva no serviço público não é brincadeira. Justamente por quê? Porque colocou a expectativa certa na coisa errada. A gente sempre fala, mano, que em todos os episódios que quase a gente comenta isso, que você tem que lembrar que depois que você passa na prova, você vai trabalhar nesse lugar, né? Você vai passar ali oito horas, seis, sete horas do seu dia naquele trabalho, naquela realidade, naquela função. Cara, o mínimo que você tem que ter um mínimo de empatia com aquilo, né? Senão você vai ser infeliz, não tem como. Cara, isso por mais básico e óbvio que seja, o que tem de aluno, cara, que faz o concurso simplesmente... Ele só olha a remuneração. Ele olha a remuneração que é uma linha desse tamanho, desse tamanzinho assim, ó. Não dá cinco dedos juntos. A remuneração com o salário. Mas ele não olha a atribuição que é isso aqui. Ele se esquece que as atribuições que vai levar todos os dias da vida dele até a aposentadoria. Eu fui esse, essa pessoa. Então é por isso que eu saí. Eu demorei mais tempo pra entrar no serviço público do que pra sair. Demorei cinco anos pra entrar e em quatro anos eu tava metendo o pé.